Olá meus amigos tudo ok? E aí? Hoje eu vou ensinar para vocês como jogar em primeira pessoa em Gravity Rush 2. Eu não sei se no primeiro é a mesma coisa né, então só vou mostrar como é que se faz no 2. É o seguinte, você pega o seu controle e você aperta com o direcional com a setinha para a esquerda, tá? Só isso, aperta para a esquerda, deixa ela reta, aperta para a esquerda. Pronto, agora você está jogando em primeira pessoa. E o que você pode fazer em primeira pessoa? Bem, você pode jogar o jogo todo em primeira pessoa se você quiser, porque ela faz tudo ó, ela bate, não parece que está batendo, mas ela está batendo, ela pula, ela usa gravidade também, ó. Tudo em primeira pessoa, você pode controlar assim ó, você pode controlar tanto a câmera pelo controle assim ó, com o sensor de movimento do controle, que ainda estou fazendo agora, ou pelo direcional analógico direito, entendeu? Vamos lá, vou mostrar para vocês como é que isso faz, um negócio aqui ó, como é que se joga. Primeira pessoa aí não é tipo, nossa, não é tipo, nossa, Call of Duty, não é Far Cry, tipo, mundo aberto, maravilhoso, minha pessoa, não é isso não, mas tipo, se você quiser jogar numa nova perspectiva, está aí uma ajudinha né, olha só. O problema desse, dessa minha pessoa aqui, é que essa porcaria aqui do sensor aqui do controle, não tem como desativar, então às vezes você quer deitar, aí você vai deitar, o controle fica assim ó, todo zoado, todo torto, ó, o controle fica assim, está vendo ó, você vai deitar, o controle fica torto assim, aí você tenta arrumar, ele tem que dar uma volta assim, para ele voltar normal, para ele voltar reto. Então é um saco. É, a câmera desse jogo, tanto minha pessoa, quanto terceira pessoa, é horrível, tá? Mas, de qualquer forma, o jogo é bom. Vamos lá. Ó, vamos fazer, sei lá, vamos achar alguma coisa, vamos fazer aqui. Homem-Aranha. Ó, pode ver, que eu vou usar, a gravidade agora vai estar lá. Tudo, tudo que ela faz funciona, só que o problema é que não dá para ver ela. Então, se você estiver dando chute, você não vai conseguir ver ela dando chute, ela batendo. E isso é um problema. Aí, calma. Ó, o controle, ó, 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 tem que dar uma volta inteira, para ela voltar normal. Ó, você pode pegar as coisas, tacar tudo para a primeira pessoa. Entendeu agora como é que faz? Facinho, é só apertar com o direcional esquerdo, e para voltar também é a mesma coisa. Perto do direcional esquerdo, você volta a ser a terceira pessoa. Então, para quem já se joga um monte de vezes e está enjoado, está aí uma forma de legal para vocês ler o jogo. Primeira pessoa, na perspectiva. Só que ele é tão legal assim não, tá? Eu vou logo avisando, ele é enjoativo. Então, pessoal, se você gostou, deixa o seu like favorito, tá? Olha quem está aqui, Raven. Se você gostou, não esqueça do seu like favorito, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Se não é inscrito, por favor, se inscreva para receber mais vídeos nesse canal. E ativa o chininho também, ativa o chininho. Né, Raven? É, Raven. O Raven está acordando comigo. Obrigado por ter visto e... Adeus. Adeus, Raven. Adeus. Maconheira. 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 Adeus. Eu soube. Adeus.